O terror dos oceanos está de volta. Dos oceanos não. E aí, pessoal, tudo bem? Estou falando para a Tiff no vídeo de hoje de mais um vídeo de Manita. E não é dos oceanos, porque a gente é o terror dos pântanos. Vocês deram uns nomes muito legais, inclusive. Estava vendo os comentários do primeiro vídeo lá. O pessoal falou... Um que eu gostei muito foi o do Mandi. De Mandíbula Assassina. Também teve muito... Como é que era? Teve um... Claudinha. Muita gente fala, ah, chama de Claudinha o seu tubarão. Não entendi por quê. E tem bastante gente me zoando porque eu chamo de tubarão de jacaré. E se você quiser ter um tubarão para chamar de seu também. Compre o jogo com o link que está no topo da descrição. Que é o meu link de afiliado da Epic. E aí você me dá um centavinho e fica com o jogo aí. E é nóis. Certo? Dá essa força aí. Link no topo da descrição. Enfim. Segue o baile, mano. Estamos aqui de tubarãozinho no rolê. E hoje eu vou falar sobre evoluir o tubarão. Fiz bastante missão secundária. Dei uma boa limpada aqui nessa região do mapa e tal. E hoje... E hoje na verdade eu já tinha gravado esse vídeo. Mas ele bugou o áudio. Aí eu... É... Eu vou gravar de novo. Mas é tranquilo. A gente vai falar sobre evolução. Inclusive, falando sobre evolução. O meu tubarão, ele é adolescente. Como vocês sabem. Né? Ele sim. Ele está naquela fase difícil. Né? De jovem. Não dá satisfação. Não liga. E aí ele cansou também, né? De responder aos pais. E agora ele vai virar adulto. Mas antes de virar adulto. Mais legal do que isso. Eu queria também falar sobre os chefes do mapa. Né? Então a gente vai falar sobre como é evoluir o tubarão. Como enfrentar os chefes do mapa. E é isso aí. Tá ligado? Bom. A gente tem aqui uma região. Eu preciso consumir um humano. Pra terminar essa missão. Mas eu vou consumir vários. Por quê? Porque quando você consome vários. Você aumenta o nível de terror que você toca. Entendeu? E aí eu quero ver se eu... Na verdade o foda é que eu ainda estou adolescente. Eu deveria já fazer isso adulto. Então. Beleza. Fez essa parte da missão aqui. Que é marcar o lugar. Com a GXP. E agora eu vou comer um dos humanos que está por aqui. Eu vou fazer a missão. Mas eu não vou comer um só não. Eu vou comer vários. Por quê? Porque eu quero que o desespero deles atraia caçadores. O Braia. Beleza. Eu respirei. Ai. Nossa. Eu não consegui pegar a mentira. Tem mais aqui? Será? Putz. Não tem, mano. Caralho. Eu estou errando muito rápido, velho. Pior que eu não aumentei meu nível de ameaça. A ponto do... De vir caçador. Tá ligado? E aí então eu me lasquei. Na verdade não vai dar para fazer isso não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá. Vamos virar adulto. Até bom. Porque é o seguinte. Você tem que fazer. Para upar nesse jogo, né? Você vai consumindo coisas. Comendo humanos. Ih, olha. Virei adulto. Você é louco? Olha o tamanho desse tubarão, velho. O tubarão agora é adulto. E provavelmente deve gastar menos. Gastar menos e economizar mais. E começar a pesquisar fundos múltiplos indexados. Ok. Então a gente aumenta a nossa projeção de salto. A maneira que a gente se projeta é a nossa capacidade pulmonar. Isso é bem interessante. Ah, isso aqui é a parte de upgrade. Nossa, caralho. Eu estou com cara de mal, hein, velho. Aqui você pode fazer vários upgrades no tubarão. Então, por exemplo, na mandíbula dele eu estou com os meus dentes elétricos. Eu posso, né? O dente básico dele é esse aqui. Nossa, brabo, hein? Mas eu estou com os dentes bioelétricos que eu dou um pouco de stun nos adversários. Você pode melhorar também e você pode gastar aqueles pontinhos que a gente pega, né? Consumindo outras criaturas. É para melhorar as suas outras... Então, por exemplo, meu sonar. Se eu gastar 10 mil do vermelhinho, eu upo. Então eu vou gastar, vou fazer a melhoria e melhorei o meu sonar. Então agora dura mais tempo e menos tempo de recarga. Eu também posso, por exemplo, melhorar aqui a minha digestão de minerais. Isso é uma coisa boa. Porque isso aqui é o upgrade que me faz ganhar mais pontos de evolução, tá ligado? Então você tem que fazer bastante vezes. Mano, eu estou gigante, velho. E aí eu estou com uma missão aqui agora de fazer, mas eu queria muito mostrar para vocês o upgrade, velho, de outras coisas. Porque como que você pega as habilidades? Você pega as habilidades matando essa galera aqui, que são os caçadores... Tipo, uns caçadores renomados. Então, por exemplo, o próximo agora é o Candyman Kurtz. E quanto mais humanos, caçadores você mata, ou seja, quanto mais dor de cabeça você dá, mais forte ficam os caçadores que vem te buscar. E isso é fixo. Então isso é muito legal, porque é um elemento de estratégia no jogo. Você tem que calcular, você tem que planejar, na verdade, o quanto que você vai causar, o quanto de humanos você vai matar. E avançando no jogo ao mesmo tempo. Porque assim... Nossa, olha. Moleque, moleque. Moleque? Então, isso é uma projeção muito legal de fazer, tá ligado? Eu vou aqui, já tá concluído. Eu, na verdade, inclusive, pra fazer esse vídeo, eu vou me arriscar muito. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha infância, que tá aqui em cima, pro nível 4. E o que acontece quando eu subir minha infância pro nível... Minha infâmia pro nível 4? Aí vai vir o boss, né? Então, todo nível de infâmia que você entra, vem um chefe novo. Tan, tan. Tan, tan. Tan, 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 tan. RUAAA! 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 Aí, agora, ó. Tão vindo, já tão vindo. Eles tão me caçando, os caçadores. Beleza. Então é isso. Então, tipo, só que é fixo. Então, você tem que tomar cuidado, porque você tem que distribuir bem o seu... seu up, ó. Aí já chegou aqui as lanchinhas dos caçadores. E é isso que eu quero mesmo. Pode ver. E aí, moleque, agora é a treta, hein? Agora o bagulho é louco. O foda é que eu acho que lá pro último nível, tá ligado? Já é os militares, mano. Pelo que eu vi dos caçadores ali, tá ligado? Eu tô um pouco preocupado com isso, mas vambora. Beleza, mano. E ó, você vai... Ó, tá vendo que enquanto eu vou matando eles, a minha roletinha ali de infâmia vai aumentando? E é só os caçadores, tá ligado? Porque, tipo assim, porque eu tô virando uma lenda dos mares pros caçadores. Então, tipo assim... Enquanto eu ficar matando eles aqui, eles vão ficar, tipo, atrás de mim, tá ligado? Ó, já tô com metade da infâmia. Então, o Buddy tá bravo. Buddy, deixa o tubarão, Buddy. Pega! Pega! Caraca, tem muito caçador, velho. Eu preciso pegar todos. Mano, talvez... Nossa, eu tô arriscando muito, velho. Nossa, cheguei ao nível 11, mano. A gente vai upar, velho. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, é... Não força muito esse comecinho aqui, tá ligado? Tipo, ficar ganhando pontos de infâmia. Por quê? Porque é possível que você desequilibre o seu jogo. Os seus caçadores ficarem muito difíceis e não vão conseguir fazer as missões básicas depois, tá ligado? Então, tipo, você, na verdade, tem que dosar isso aqui, mano. Eu tô fazendo isso só pelo vídeo, tá ligado? Mas por que, assim, vai me ferrar muito. Eu vou ter que, tipo, perforçar muito a parada depois. Mas tudo bem. Cadê esse caçador? Eu preciso comer ele, porque eu tô sem vida. Cara, eu não vou vencer essa treta. Daqui a pouco eles vão mandar mais. Quando acabar com esses barcos aqui, vão vir mais caçadores me pegar, tá ligado? Uma coisa legal também que dá pra fazer é pegar eles e jogar um no outro, assim, ó. E aí você derruba todo mundo do barco. E aí, agora que eles tão nadando, eles são somente vítimas. Beleza. Caçadores a caminho. Chegou mais caçadores. Ah, um argumento por trás disso aí. Quase, hein? Já vou pegar o boss. Cara, eles não tão tendo nem chance. Na verdade, vai até ser bom pra upar um pouco eles, porque... Esses caçadorzinhos aqui são muito meia boca, velho. Tem que contar que eu sou um tubarão brabo também, né, mano? Aí, ó. Agora vem, ó. O Candyman Gertz. Então eu upei meu nível. Aí vai vir um boss, tá ligado? A cara de fânico. No celularzinho. Eita, ele tem o BM4, moleque. Tá, vamos caçar o Candyman. Ele tá aqui, ó. Mano, o negócio é, se você pegar ele e levar pra água, não tem o que fazer, ó. Comi. E aí, liberei uma nova habilidade. Glândula Adrenal. Agora chega. Agora eu vou fugir. Oficialmente, chega. Você quer fazer isso. Você quer provocar o boss, né? O chefe vir te pegar. E aí, você matando ele, você vai... Só que agora, mano, a partir de agora, esse que é o problema. A minha infâmia chegou a nível 4. Então vão vir sempre caçadores mais fortes, entendeu? Então esse que é o X da questão. Você tem que dosar de uma maneira que você não vai dificultar muito a sua vida, tá ligado? Tipo, então... Aí você vem no seu túnelzinho. Aperta aí. No caso, a glândula vai entrar aqui. Ela aumenta a velocidade, mesmo que eu não tô gravemente ferido. Ela me dá bônus de velocidade. Eu não vou tirar nem o sonar e nem o... O digestão de minerais. Porque um me faz upar mais rápido, o outro me ajuda a ter melhor identificação. Mas eu acho que eu consigo tancar mais porrada do que eu tô tancando em troca de um boost de velocidade. Então você equipa isso aqui. Dá uns boostzinhos. Certo? Aí, dá pra dar mais uma melhoriazinha. E, mano, agora o meu tubarão tá com menos vida. Mas bem mais rápido. Irado, né? Enfim, manos. Quero manter os vídeos mais curtinhos. Não quero prolongar muito. Esse era um vídeo só pra falar sobre a evolução. Como eu falei, já tinha gravado ele. Mas o primeiro bugou o áudio. Eu tô gostando muito do jogo. Eu tô me divertindo muito. E querendo ou não, aos poucos, vocês vão acompanhando os principais pontos. Lembrando, se você quer comprar esse jogo, você quer fazer o seu próprio tubarão... Sheila. O tempo que eu falo o nome Sheila também. Eu achei bonito pra tubaroa. Sheila. Enfim. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E compre o jogo pelo menino que já é viliado. Eu uso o nick e o patife que você me dá uma forcinha. Manda um centavinho da sua compra pra mim e aí todo mundo fica feliz. Certo? Bebês, é isso. Muito obrigado pra quem assistiu. Tamo junto. E nos vemos em breve. Eu acho que agora deve demorar um pouco pra eu trazer um vídeo. Porque eu acho que eu já cobri os principais pontos, tá ligado? Então, eu acho que talvez a gente demore um pouco mais. Mas é isso, bebês. Um beijo. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E tchau.